Signo de Gêmeos, de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Espero poder te ajudar com essa mensagem. Eu trouxe aqui o legítimo tarô cigano. Olê! Ciganos da Luz, conta para os geminianos e geminianas. Quais são as novidades, as previsões, as energias? Gratidão por cada like, os coraçõezinhos, as mensagens. Já assistiram a leitura bônus que a Coruja fez para vocês? Leitura especial para quem participa bastante aqui no canal. Então, é uma forma de eu retribuir. E agora, vamos ver a mensagem dessa leitura aqui. Vamos lá! Âncora Cachorro E montanha Tem uma amizade sua Que quer um sucesso com você Quer ancorar na tua aqui Mas existe uma montanha? Então, já vou direto para as frases Para ver o que está nesse coração Desse amigo, dessa amiga Desse crush Vamos ver Opa! Pode ser que as frases vão mostrar a montanha, né? Que montanha é essa? É, pode ser que você bloqueou essa pessoa Pode ser distância geográfica Existe aqui um obstáculo No mínimo, você se tornou um desafio para essa pessoa Essa pessoa quer conquistar você Mas não sabe como Ou não tem coragem Então, vamos ver Então, vamos ver As frases vão clarificar melhor essa Leitura Vamos lá! Se eu mudar Você volta Ah, é por isso que você colocou uma montanha aqui Que a pessoa precisa mudar Né? Você realmente Não quis mais saber desse alecrim Tá? Você fechou aqui Todas as possibilidades Dessa pessoa ter Alguma comunicação com você Acesso a ti Se eu mudar Você volta Quero uma relação que não me traga problema Aí tem que ver também O que é problema Para este alecrim Aqui pode ser você também Que falou para essa pessoa Eu não quero uma relação que me traga problema Aí agora o alecrim está falando para ti Se eu mudar Você volta Todas as noites ao deitar É em você que eu penso Então, essa pessoa Não para de pensar em você aqui Te quero todinho Ou todinha para mim Então, essa pessoa te quer demais E você colocou aqui uma âncora com a montanha Para esse amigo Para essa amiga Para esse flerte Esse crush Esse contatinho Enfim Pode ser uma amizade a longo prazo também Existe essa possibilidade Essa pessoa Ela quer voltar Para os seus caminhos Mas também não quer problema Para a vida dela Só que aqui Não te esquece Te quer todinho Te quer todinha Espiritualidade Eu vou trazer aqui O baralho da Santa Sara de Cali Para ver Qual é a orientação da espiritualidade Sobre esse alecrim Se você deve manter As portas fechadas Ou se você Quem sabe Você poderia abrir As portas Do seu coração A porta Do seu core E Se entender com essa pessoa Vamos ver Se vale a pena Vamos ver se É uma raposa Se é uma cobra É mas cobra Pode falar De desejos Kate Também Mas vamos ver Vale a pena Santa Sara de Cali Gratidão Por gentileza Com esse baralho lindo aqui Vale a pena Essa reconciliação Sim ou não Qual é A desse alecrim Tem que ver também O que ele precisa mudar Aqui Ai Ratos Chave E mensageiro É meus amores Aqui o que a espiritualidade Está falando Que a chave Está nas tuas mãos Se você está sofrendo Por esse alecrim Você pode ir na direção Desse abençoado Ou dessa abençoada Por exemplo Se você bloqueou Você desbloqueia Tira essa âncora E essa montanha daqui A chave está contigo Se você está Sentindo falta Dessa pessoa A carta dos ratinhos Também pode falar De paixão Que existe uma paixão Pode ser que você Não admita Ou para o alecrim Ou até para ti Mas que existe Existe aqui Uma paixão Mas a carta dos ratos Também pode falar De tristeza Se essa pessoa Te causou muita tristeza Te deu prejuízos Assim não valeu a pena Essa conexão De nenhuma forma Aí você fecha a porta De vez aqui E deixa a âncora E a montanha E a pessoa Te querendo lá Tem que ver também Por que a pessoa Acha Que se relacionar Com você Pode trazer algum problema Para a vida dela Quer dizer Se é ela Que tem que mudar Então É complicado aqui Né E é isso É basicamente isso A chave está nas suas mãos Use o seu discernimento É capaz que essa pessoa Está até Meio Doentinha Assim Desgastada Sabe De tanto Pensar em você Aqui Todas as noites Ao pensar em você Que eu penso Te quero Te quero todinho Para mim É tem que ver O que é Essas troubles Aqui Né Veio até uma música Da Amy Winehouse Aqui na minha cabeça Mas eu não vou Me arriscar A cantar Uma música Dela Né Mas Veio Quer dizer Tem que ver Aqui Se essa pessoa Vai trazer prejuízo Para a tua vida Ou qual foi O problema Que aconteceu Entre vocês Que ocasionou Nessa energia Dos ratos Que é uma energia De perda De prejuízo De tristeza De desgaste Mas Também pode falar Dependendo A conjunção De cartas Né Do quanto Que essa pessoa Ficaria feliz De poder Se entender Com você Lógico Né Porque sairia Dessa Tristeza É Para um grupo Você vai cantar Assim Bye bye Tristeza Não precisa Voltar Eu não estou Aqui Para sofrer Vou sentir Saudade Saudade Para que Quero ser Feliz Bye bye Tristeza Não precisa Voltar E para um outro Grupo Você também Está sofrendo Por causa Dessa pessoa Pode ser Que você Esteja No orgulho Aqui Tá Essa possibilidade Também existe Mas Se você Quer se entender Com essa pessoa Tem que tirar Essa montanha E essa âncora Daqui Ou pelo menos A montanha Para Ancorar Aqui Para essa Relação Ter uma Segurança Um êxito Uma estrutura Você também Pode mandar Uma mensagem Para essa pessoa Mas Aqui Também Está falando Que Essa pessoa Está disposta A vencer Os obstáculos Essa pessoa É muito Apaixonada Por você Ela não para De pensar Aqui Como é Que eu faço Né Para tirar Essa montanha Tá De mármore Os Alpes Suíços A montanha Do Everest Né Se você Vai embora Esse inverno Não tem fim Faz frio Se você Não está Aqui Faz frio Se você Não está Aqui É isso Meus amores Agora vocês Que vão contar Nos comentários Para mim Né Se você Sente falta Dessa pessoa Ou não Se essa pessoa Foi muito Tóxica Ou como é Que é E como é Que não é A chave Está na sua mão O que você Vai fazer Conta para mim Vamos interagir Eu sempre deixo Um like Um coraçãozinho Para vocês Saberem que eu li As mensagens Também o gesto De gratidão De carinho Tá E é isso Meus amores Fica de olho Aqui nos comentários Também Que eu coloco Meu contato Para leituras Particulares A minha agenda Está aberta Só mandar uma mensagem Para mim Aguardar o atendimento Que eu vou te explicar Certinho Como que eu trabalho Com certeza A espiritualidade Vai te ajudar E fica de olho Também sempre Na comunidade Aqui do canal Que é por onde Eu te atualizo De tudo que acontece Por aqui Também compartilho Conteúdos Super interessantes Que podem te ajudar Que podem te ajudar Que mais Tenho meus trabalhos De arte digital Também É a mesma Forma de entrar Em contato Comigo Tá No contato Que eu vou deixar De WhatsApp Aqui nos comentários Só mandar uma mensagem Para mim Assiste Teus signos fortes Do mapa Assiste também As leituras Bônus Especiais Que eu faço Aqui no canal E vocês São contemplados Porque vocês Participam Bastante E eu fico Super inspirada Empolgada Para trazer Essas mensagens Então Bônus Para vocês E é isso Meus amores Um beijo na alma Gratidão sempre Tchau Tchau Tchau